Agora a gente vai dar a conferir em Forgon, acesso antecipado na Epic Store, custa R$48,00, R$47,99, novo jogo. É esse mesmo, Phantom Bot. Ele é legal, ele tem umas paradas maneiras, mas é meio complicadinho de configurar, né? E tipo, se você formatasse a sua máquina usando ele, você teria que fazer backup dele, ou então ia perder tudo. E não fica nada online. Mas as moedas do canal, por exemplo, exclamação Z, eu uso do Green Labs. Não gostei. Eu lembro quando essa força estava cheia de vida, agora é só... ...tobrindo, como tudo mais. Agora ele vai me ensinar a fazer as coisas. Pular, tudo que eu falei, vai me ensinar. Ah, botão esquerdo. É rug like, esse jogo não. Ah, mira, mira automaticamente. Mira onde o inimigo está. Tem bala Esse recurso que você pega ali O que eu entendi ali, ataque melee vai recuperar as balas Tem vida pra caramba Fala aí, Sr. Logue Doideiro game, não, doideiro era o outro, esse aqui é a maneira Doideiro era o outro Não tem tempo para remunerar, volta à missão Tem pulo duplo Pulo duplo não, né? É dar uma cambalhota no ar que é um pulo duplo Não deixa 66 de vida Ah, mano, se precisar de ajuda com as coisas da live, eu te ajudo Até que é um meio de contato, né? Ficar falando só por aqui ao vivo, não tem como te ajudar Só que estou perdendo muita vida Gostei do jogo Tem que parar de tomar dano, né? Tomando muito dano Ah, acho que eu posso fazer isso aqui também Quando os caras não tiram, abrem em cone, né? Tirou, abrem em forma de cone, não dá pra eu dar o dash Vou morrer aqui, ó A jogabilidade tá muito boa Jogar no teclado e no mouse Não sei como é que seria Ah, dá pra jogar no joystick tranquilo também Ainda mais que a mira é automática Peraí, tá me ensinando alguma coisa aqui, ó S mais o pulo, 10 Ué, né? Ah, tem que abrir a peraí, ó Wow Tô sentindo que eu não recupero vida Suficiente em relação ao que eu perco De vida Aí, morri Tem algum esquema Era pra morrer de propósito, não era não? Tinha começado assim Começou assim mesmo Voltei o tutorial todo Começou assim Não tô conseguindo Desviar do tiro Ah, eu posso dar o dash pra passar por aqui? Vamos lá pro outro lado Vamos lá pro outro lado Vamos lá pro outro lado Ah, jogo muito difícil Eu tenho que pular no tiro Eu tenho que pular no tiro Tem uma porrada pela frente Xizou Meio que pular no tiro Eu moito Eu tenho que pular no tiro Eita Acabou a manutenção Acabou a manutenção Eita 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 Ainda bem que eu não tive que lutar com ele, né? Não vi nenhum na parada pra salvar. Será que salvou agora? Starlord tá aí ainda? Tá gostando? Nunca pensava que eu iria voltar ao templo. Esse lugar sempre me dá as pernas. O cara é de voz, hein? É até pior. Ele foi infectado! Ah, é mentira que ele me matou. Ah! Ah... Um burro ruim? Olhe. Fique à missão. Fique à missão. Fique à missão. Outra habilidade? É. Como usa? Já gastou. Dá tipo um dash. Gráfico bem maneiro Árvore de habilidades Em português não Inglês, francês, alemão, espanhol, russo Não tem nem chinês, milagre Não consigo liberar nada E as habilidades Ele é forte Não dá pra ir pra lugar nenhum Não liberei nada ainda Forja Vou forjar a espada melhor Tem coletinho Dá pra fazer Ué, mas não 22 aqui não é o O espaço Ah, escolhe o tipo com o que Tem que apertar U É Vai gastar 20 Ah, entendi Tem que apertar U Aí tu vai gastar 20 E vai upar a arma dele Tá, mas tem aquele outro lance aqui Não, o teleporte não É esse aqui Aqui é a mesma coisa Aqui não diz qual é a tecla que é perto É o E É com aquele azul ali Ou não 25 de azul Eu tenho 22 É Se for com azul Eu não tenho Não tem mais nada pra eu passar Olha lá Espada Ah, vai aumentando o preço também Foi pra 100 Ela está ocupada É melhor tracká-la antes de que ela possa fazer mais dano Outpost Caraca, os efeitos Maneiríssimo Ué, voltei? Ah, agora o teleporte vai funcionar Foi ponte 1 Tá, se eu quiser voltar rápido pra lá Tem que usar o teleporte A caixa voltou Vamos quebrar de novo E voltou Ele ali parece ser snipe Não pode dar mole não Opa Boa Agora tem o coletivo Esse aqui eu gostei Acho que eu vou trazer de novo Outro dia na live Ah, esse aqui é mais fácil de enviar do tiro Agora eles estão me dando o upgrade direto Ah, parece que eu estou no caminho Ah, parece que eu estou no caminho Aqui, ó Eu tenho que ficar segurando dois Pra encher Tudo Gostei Gostei Tomei um gás tóxico ali Tomei um gás tóxico ali Ah, esse aqui parece um elevador Ah, desgraçado Joga espinho Não, eu estou jogando melhor em Olha que bom Um 32 Dá pra upar alguma coisa Não, eu estou jogando Um 34 Um 34 não tá atirando aquele ali mas eu vou lá no... caraca que porradão não 2 porrada me matou pegou meu dinheiro? não parece que dá pra upar aqui danco dano né 10, 20, 30, 50% fica resistente a dano físico por 10 segundos 10% a 10 segundos aumenta a velocidade de movimento 5 segundos em 5% ou 5 segundos ataca 3 vezes vou liberar isso agora não tenho mais dinheiro pra esse aqui né 25 o próximo up desse aqui custa 50 esse aqui é enche a vida que interessante ele é forte eu tenho dinheiro pra comprar mais que eu tenho opa 18 quanto custa? 40 por que que esse aqui tá com é porque são novos né 10 power 18 25 ah eu vou dar pra destruir e ganhar mais 10 não é isso? é agora agora eu vou nesse aqui dou um up peguei anel e esse negócio peguei esse negócio aqui também aqui dá mais 19 de força aqui dá 10 então esse aqui eu posso destruir troi com T opa com U e esse aqui eu dou um up nele dá pra ocupar mais alguma coisa? tem outra arma aqui ó tá isso aqui dá 16 de dano 16 16 isso aqui é shotgun isso aqui é 12 né é pistola por que eu mudo de arma? vou poupar isso aqui ó isso aqui dá 20 21 aquela lá a 12 esses aqui são azuis esses aqui são azuis tem 14% de aplicar status tem 14% de aplicar status 8% de chance de aplicar status ganha 25% de vida ao matar essa aqui é melhor essa aqui é melhor essa aqui não tem passiva nenhuma apesar de dar mais dano né destruir ah não dá pra destruir essa a areia só pra organizar por raridade e por tipo a areia só pra organizar por raridade e por tipo não dá pra destruir essa avogado vada só tenho essa mesmo e para a vada só tenho essa mesmo claro Não sei mudar de arma. Tab, CTRL, ALT. E... E... Não sei se já tá courofe, nem consigo perderieran a sua Poder ficar Johann Fuels 3 ou mới Fernandes de caixa de truque, monitoring otrip de floreto,號робidos em vinar do plant 기 ganhão E fazerallyивare aderir o poder de 200,000 por 對. Que tipo de viral content, evitar queesus inverse etinsimente E oimento intervisibilizar que ele vos percebam também Acho garnical, pacificará que ele não deixou de eliminar o motor Vamos lá. O mais difícil mesmo é aqueles caras lá do... Aqueles caras não, aquele monstro. Solta um monte de monstrim. Monstro que solta um monte de monstrim. Picado ali, mas não dá para subir. Passa a escalar essa pareda. Provavelmente no futuro ele deve fazer. tá sendo bem usado mesmo e aí e eu gosto e aí e aí e aí e eles não fazem mais quadro a quadro não é e eles usam programas que animam os animam como se fosse um personagem vetor e esqueleto e tudo não é como se fosse na época do metal slug E aí E aí E aí E aí E aí e esse aqui agora que você falou isso de pixel art esse aqui tá me lembrando tem nada a ver né mas tá me lembrando o primeiro principal peça lá do Deus aqui ó e é para voltar para base lá e vamos ver e olha efeito fazer esse efeito aqui quadro a quadro e aí e esse é bravo em E aí E aí e eu quebrar esse a maneira que dá para pedir refúndio da parada lá eu pedir refúndio ali apertando o T me dá 100 de ouro de volta a árvore de skill tem três árvores que eu tenho dinheiro para comprar esse não tem 18 custa 25 só tem dinheiro para que o upgrade aqui da da flor a peguei outra espada só que a minha dá mais dano só que essa aqui deve ter status as quatro por cento de dano e a será que eu aqui tá equipado é que tá com esse negócio em volta deve ser eu não vou destruir essa aqui não vou ficar com essa aqui vamos ver se ele vai usar aqui eu teria que usar essa aqui e beleza e aqui a peguei um roxinho 25 de força 12 de vida e aqui dá para quebrar e aquela aí e essa aqui dá para quebrar também e aí equipa com é aqui ó burro parece escrito aqui embaixo eu não via aqui para com é e para testar 12 também né vamos testar 12 e vamos com essa espada aqui e ela é lenta com 12 eu tô com aquele espadão mas esse aí não está tanto retrô não mas o efeito 3d que tu tá vendo é o paralaxe e apesar que esse bonequinho da 3d né os inimigos eu acho que eu acho que eu não gostei dessa espada o testador eu não batei ele não agora morreu e também uma espada da só já é uma espada da só já resolve o negócio e aí e aí é esses outros que você falou e dá dá mais dá para ver mais os pixels esse aqui não é pixel mas sei lá tá diferente é um escudo ali a será que você tiver a a o Acabou a munição na hora. Ué? Não já tinha vindo nesse lugar? Alguma coisa tá me dando esse escudo aqui, ó. Minha espada tem mais velocidade. Quando eu pegar uma espada com velocidade e dano, aí vou ser feliz. Tem outro defeito também, essa espada. Não dá pra bater no ar. A outra espada, acho que eu consigo bater no ar. Essa não. Eu peguei outra, né? Que é essa aqui agora? Que dá 20... Tem 20 de poder. DPS. DPS dela é 35. Essa aqui tem 37 DPS. Essa aqui é só pra cima, cara. Caraca, maneiro, ó. Caraca, muito foda. Fazendo nada, só apertando o botão. O que é que é enche vida? Essa aqui... Beleza Aqui tem mais DPS também Essa aqui tem aquela passiva ali que enche a vida Vou quebrar essa aqui Essa aqui eu não gostei Aqui é 20 Essa aqui eu consigo bater no ar Essa eu consigo bater no ar, a outra não Aparecer no ponteiro do meu mouse pra vocês Tá, vou atirar Tá pra atirar É o mais bonito sem aparecer o mouse na tela Ah, nem melhor Não, não, não Dá pra matar aquele lá também Merda É que eu fui andando direto só pra não levar o tiro E aí Aí Então me ferra Tá recuperando a vida porra nenhuma É tão pouco que não dá para subir naquela escada 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 não dá para voltar lá ah quando passa nesse outpush aqui ele enche a vida e as habilidades não dá para subir naquela escada não dá para subir naquela escada eu não liberei nenhum outro aliás liberei esse aqui né não dá para subir naquela escada não dá para quebrar isso aqui então 320, 23, dá para quebrar esse aqui é tem a opção de upar a arma que eu estou também né não eu acho que eu posso voltar para lá ai que burro eu em vez de usar o teleporte não vou conseguir voltar acho que ele vai voltar para esse e volta para o último que ele estava vamos ver vamos ver ah não o waypoint 2 o jogo não é tão burro assim né burro solito aqui que eu estava acho que eu já fiz essa burrice várias vezes né eu percebi agora outra espada permal falta bater no arco espada pesada aqui de cima eu não consigo bater no arco aqui de cima eu não consigo bater no arco ele o a a a ele 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 e ele o ele Para recuperar a munição neste jogo, é só golpe em melee. Eu não lutei contra eles. Ele é mais resistente. Vai. Ah, não é se acima. É tudo bem. Ai, tomei. 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 Eu fiquei apertando R para recarregar a arma. se não tivesse um golpe melee assim, tipo stealth eita tem muita opção, né? parte pra cima do negócio agora, como é que faz? eita eu não posso, eu acho não, né? tenho certeza que eu não posso encostar naquilo ali tá, eu liberei isso aqui não tem mapa não no jogo? ah, tem um erro ah, peguei um anelzinho agora liberei alguma passagem aqui embaixo, acho que sim e abriu essa porta aqui, ó é a primeira vez que eu uso o U ai, caralho ah, garoto não tem um melee ali, é chave pra cá porra, mas bateu pro lado que eu fui, que covarde hum, deu ruim cara com um é bonzão esse aqui é azul ah, vou matar esse aqui primeiro vem ah, não merda eu acho que eu posso ir pro outpost 2 de direto agora, né? porra 50 não tem, eu tenho 4 tapar o faro caraca, esse aqui será que é bom? 23 de dps essa aqui é a melhor e a roxa um golpe nela 30 quebrar essa aqui e deixa que eu não sei o que que é não sei o que que é não é pra lá é pra cá vamos ver ah dá ó o jogo é um hug like que dá para continuar dos waypoints muito bem sei disso não chega a ser um hug like né não 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 caraca matei rapidão agora ah seus peidão Vamos lá. E outra espada daquela grana. Ai, não vi. Dois. Gastei tudo. Gastei tudo. Gastei tudo. Gastei tudo. Gastei tudo. Gastei tudo. Gastei. Gastei tudo. isso é no Mark of the Ninja agora que eu lembrei, já tem isso em um jogo eu ia falar que eu estava copiando ah, errei isso ah, dei mole caraca, pensei que eu tinha morrido eu não vim aqui não, vim vim sim morrer de novo no mesmo lugar boa vim 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 Obrigado.